E aí gente, mais um vídeo no ar, mais um vídeo de favoritos, top 10 perfumes do ano passado Os perfumes que eu mais amei, perfumes assim de vários tipos, perfumes que eu nem imaginava que eu pudesse amar E eu amei, então esse vídeo está muito bom, já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos para o vídeo Bom, para quem não viu ainda, esse aqui já é o terceiro vídeo de favoritos Eu fiz os favoritos de maquiagem, aliás esse batom maravilhoso está lá Eu fiz o favorito de cabelo e corpo, então os produtos que eu mais amei para o cabelo, shampoo, condicionador e tal Hidratantes corporais, as coisas corporais, então eu vou deixar aqui, clica aqui para assistir os vídeos Tem muito produto bom, gente, tem muito Ainda eu vou fazer vídeo de maquiagem nacional, maquiagem de produtos nacionais Vou fazer vídeo de skincare, então aguardem, se inscrevam aqui no canal, né? Que aí vocês vão assistindo, sem perder, ativa o sininho para não perder nenhum Para quem nunca viu esse vídeo, todos os produtos que eu falar aqui, estarão o nome, né? Aqui embaixo na descrição, então vai ter nome, vai ter o link de cada um E vai ter o link para a página que eu falo das notas de cada, os detalhes de cada Porque às vezes eu falei aqui, você não entendeu o nome, tá? Então está tudo aqui, outra dica, meus links quase sempre tem desconto Então vai comprar um perfume, entra aqui no meu link De repente você vai ter uma surpresa aí, porque tem brinde, desconto, sempre tem alguma coisa, né? Vou começar com esta coisa maravilhosa, vários que estão aparecendo aqui Vocês já viram nos meus vídeos favoritos do mês Porque, né, o ano vai passando Eu vou testando e já vou falando, ai, o que eu mais amei E muitos vão entrar no favorito do ano Esse daqui é o J'adore Novo Esse daqui ele chama J'adore Perfume Do Que é um perfume de água Esse perfume, ele é muito diferente Porque é o primeiro perfume que ele não tem álcool na fórmula Sim, Tia, mas como fazer um perfume sem álcool? Pois é, eles desenvolveram uma técnica que eles usam a essência sem precisar do álcool Na ausência do álcool, responsável por solubilizar os componentes As essências se misturam à água Em nanogotas que deixam o líquido com aparência leitosa Isso transforma também a maneira que o perfume se instala na pele Ao contrário das fragrâncias convencionais O aroma que é sentido na primeira borrifada de J'adore É o mesmo que ficará pelas horas que segue Isso é muito bacana Porque todos os outros perfumes que eu vou mostrar aqui A gente tem notas de topo, notas de coração, notas de fundo Que são aquelas notas que quando você borrifa o perfume Ele exala uma nota Passa ali uns 15 minutos Você sente um cheiro diferente E passa ali, sei lá, uma meia hora, duas horas Dependendo da fragrância Você sente outro cheiro que é o que vai permanecer durante o dia Então as notas vão saindo, vão evaporando E o perfume vai mudando No caso desse, como ele não tem o álcool Ele não vai fazer isso Esse perfume, ele é branco Deixa eu mostrar aqui Olha que demais Quando você espirra, ele é um leite E ele é muito, ele é muito maravilhoso Ele é muito delicado Ele é muito feminino Natural, porque ele É como se o cheiro das flores Estivessem de uma forma mais pura possível E como você não sente nada do cheiro do álcool Na hora você já sente aquele floral Aconchegante, sabe? Como se ele fosse cremoso E esse toque que ele dá Esse leite que fala Que na verdade não é leite É a essência com água Ele não deixa a pele ressecar Quando a gente usa um álcool Então o que acontece A pele hidratada O perfume acaba durando mais Então não é um perfume Que eu acho que ele dura O dia inteiro Porque ele é uma fragrância suave Então assim, na minha pele A fixação dele Ela é inferior ao perfume É tradicional Mas pra mim é muito melhor Primeiro que eu não gosto do tradicional Ele já adora Eu acho ele forte demais E até o cheiro desse é diferente A família fativa dele é um floral frutal Ele tem neroli de volares Jasmine Sambac Magnolia chinesa E a intensidade dele É tida como alta Mas assim Eu já falei no outro vídeo Pra mim ele é um perfume suave Pra mim ele é um perfume assim Na medida Aquele perfume chique É um perfume elegante Que você não vai errar, sabe? Claro que borrifando mais vezes Ele vai ficando mais intenso Mas ele pra mim é um perfume Muito, muito chique Então esse daqui Eu acho que estaria no top 3 aqui Do ano Porque ele é lindo E ele é maravilhoso E o cheiro dele é incrível E se você ainda não testou E gosta de perfume floral Testa, gente Isso aqui, assim É sensacional Agora eu vou falar de dois Que eles são Parecidos, mas diferentes Mas eu tive que colocar os dois Então assim Não é nem roubar um bônus aqui, não Cada um entrou Porque eles são dois perfumes Iguais Mas com Pegadas diferentes Sabe? Vamos dizer assim É o Aqua Allegoria Rosa rossa Que é a versão De rosas Do nosso Aqua Allegoria A minha paixão De Guerlain E eles lançaram Na versão Eau de Toilette E na versão Eau de Parfum Que é a versão mais forte Mais pura Ai, Sintia Mas eles são iguais Então, eles não são iguais As notas são diferentes A fixação é diferente O aroma deles na pele É diferente, tá? Então aqui a gente vê O tradicional, né? Que é igual Todo Aqua Allegoria Eles são mais Transparentes E aqui a gente já vê Um rosado Mais intenso Tá vendo? Que é o perfume Forte, né? Que ele é o forte Mas ele é forte Fala forte Que um vai fixar muito mais E as notas são diferentes Vamos começar Falando do Eau de Toilette Que é o meu favorito Porque ele é mais suave Rosa rossa É uma rosa dançante A rosa búlgara E seus toques frutados De framboesa E lixia Estão no coração Dessa criação Alegre e picante As notas de topo Dele Notas de tangerina, né? Porque ele é uma coligória Tem que ter tangerina Notas de lixia Notas de groselha preta No coração Ele tem rosa Ameixa E notas de peônia E no fundo Ele tem sândalo Almíscar branco E beijoim Esse daqui É muito bom Essa aqui foi a paixãozinha Assim, chegou Eu falei Ai, gente Sabe? Não sei se rosa É uma coisa É muito bom, gente É muito bom Porque você sente muito De cara Esse floral Mas assim O toque de lixia Dá uma coisa Tão refrescante Tão assim Verão E aí ele vai ficando Mais sóbrio Ele não vai Ter a pegada Do Jador Porque o Jador Eu penso que é uma coisa Mais adulta Sabe? É um romântico Mais adulto Esse daqui Ele é mais jovem Ele é mais assim Dia a dia Ele é mais calor Aquele perfume assim Que você toma banho E passa pra ficar em casa É esse Eu cansei De usar ele Pra ficar em casa Depois do banho Porque assim É uma sensação muito boa É um perfume Muito fácil de usar É um perfume Muito fácil de presentear Se você quer dar um presente Qualquer perfume Da linha A Com alegória Não a versão Forte Porque eles são mais intensos Mas essa daqui É uma versão Muito fácil de presentear Porque A tangerine Ela é uma coisa fácil De agradar Desse toque Mais fresquinho E aí você tem um floral Suave Não é aquele floral Medioativo Não é aquele floral Adulto demais Ele é uma coisa Ele é muito bom Ele é muito 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 bom Agora a versão Forte Eu vou ler as notas Porque elas mudam Então assim A gente pensa Às vezes que um perfume Só vai mudar De ficar mais forte Mas não Então o Forte Ele tem Uma rosa doce Majestosa Florescendo banhada Em luz Combinada com Suculento Pêssego branco Sobre uma base Deliciosamente amadeirada Feita 90% Dos ingredientes naturais Então assim Uma amadeirada Ele já deixa Ele mais forte Qualquer perfume Com base amadeirada Ele vai ter que fixar mais Então esse daqui Ele tem águas de rosa A cor de groselha preta No topo Aí no coração A segunda leva De fragrância Ele vai ter Essência absoluta de rosa Pêssego E notas de pera E no fundo Ele tem sândalo Baunilha Patchouli Almiscar Branco E beijuin Esse daqui Ele tem essa coisa Da rosa Que você tem no outro Mas ele é uma versão Mais profunda E ele Como ele tem Essa baunilha Essa base amadeirada Ela é mais robusta Ela é mais refinada Ela é mais Densa Mais pesada Tá É um perfume Que não é Forte de você Incomodar os outros Não é doce A ponto de quem Não gosta de perfume doce Se incomodar Então eu não gosto De perfume doce Mas ele é um Ele é um adocicado Sabe Ele é um toque Ele é adocicado Mas é uma coisa Que ela não vai incomodar E você aplicando Uma quantidade pequena Ele fica assim Muito feminino E muito sensual E tem essa pegada Assim como Essas frutinhas Pra dar uma coisa Mais alegre Então ele também É mais intenso No caso Teria uma pegada De Jador Mas não Ele é Ele tem esse doce Que é uma Pimentinha a mais Vamos dizer E ambos são maravilhosos Esse daqui pra mim Ele é mais legal Pra usar à noite Pra você usar Quando você quer um perfume Mais aparecido Já o outro não Gente O outro assim Passa em casa Reaplica Quer usar no trabalho Não vai incomodar ninguém Pois é Agora a gente vai Pra um que foi Muita surpresa esse ano Porque esse perfume É o perfume Que o povo lá do meu grupo Do Telegram É apaixonado É assim Eu descobri com as meninas Porque assim Tem muita gente lá Apaixonada por esse perfume Que é o Prada Iris Aqui na caixinha Eles tem até Os ingredientes na caixinha E no perfume A embalagem dele É uma coisa muito chique Essa que eu ganho da Luda Alpac E assim foi muita paixão Porque esse perfume Ele é lindo Ele é elegante E ele é chique E ele é fácil de usar Ele é um perfume Muito presenteável também Eu tenho a versão grande dele É uma interpretação sensual De íris Fresca e leve Como um véu terno Preciosa Indescritível Perfeitamente equilibrada Que lembra o cheiro Limpo de lençóis de linho Na pele nua Essa descrição É o perfume É um perfume Sabe aquela foto De Pinterest Que você vê Aquele quarto Clarinho Sabe Aqueles lençóis Branquinhos Mais um quarto De parede clara Toque de madeira A cadeira de palinha É o cheiro desse perfume Para mim Aquela coisa limpa Fresca E muito elegante Então ele é um cítrico Floral amadeirado As notas de topo dele Ele tem Mandarim italiano Nero litonísio Lentisco Gálbano Notas de coração O lírio Notas de fundo Cedro Beijoim E incenso Eu acho que assim Ele é muito Eu diria até unissex Porque ele é um floral Mas ele não é uma coisa Mega sensual Feminina Sabe Ele é um perfume Que depois que você Que ele vai Exalando Ele vai ficar Um floral suave É um cheiro de limpeza Gente É isso Ele é um cheiro Fresco Um cheiro de verão Um cheiro de roupa De linho Sabe Chique Não é toa Que tanta gente ama A embalagem dele É muito bonitinha Essa pequenininha Uma essinha grandona Olha toda aqui Em prata Que tem as notas Aqui Ah ele é maravilhoso E não ia sair Não ia Deixar de estar Neste Neste vídeo Aqui Agora a gente vai Para outro Que eu também falei Num vídeo Que ele é Chiquérrim É a versão Tiffany Nova Não é nova Porque tem um outro Até Mas eu amo Vocês viram Que já saiu No meu Favoritos A versão Tiffany A primeira Que eu comprei Assim Enlouquecida A minha Tem a gravação E tal E tal E esse daqui É o Tiffany Her Essa aqui A embalagem É o Tiffany Não Tiffany Love for Her Então tem a versão masculina Que é maravilhosa Ali é uma versão masculina E esse daqui É a versão feminina É muito bacana Também Porque ele também Tem as notas Aqui Notas de Basílico Basílic bleu Que é o Basílico azul Neroli Sequoia Bleu Também A embalagem Tem o detalhe Da caixinha Cor de Tiffany Estampa de Tiffany E aqui Escrito E aqui Tem o Ezinho No masculino Também A embalagem Muda um pouco E esse perfume É muito bom Também Ele é muito mais Fresquinho Do que a versão Da primeira Perfume Da Tiffany Esse aqui Ele é muito mais fresco Muito mais suave Ele não é um perfume De alta fixação Tá Nenhum dos dois Pra mim Pelo menos A minha pele Assim Ele dura Claro Perfume tem que durar Em pele hidratada Se a pele não tá hidratada Nada vai durar Mas ele é um perfume Que pra mim Ele dura umas 5 horas E é um perfume Muito bom pro verão Porque ele é muito fresco Também Ele não é nada enjoado Ele é muito fácil Sabe De usar em qualquer ocasião De dia De noite Porque ele é um perfume fácil Aquele perfume É assim Não sei o que eu vou usar Eu vou usar um perfume Pra ficar cheirosa Limpinha É esse Ele é mais suave Do que o Prada Sabe aquele perfume Que não tem como Como errar Também não vai incomodar Ninguém Mas não é um perfume Que deixa rastro Se você quer um perfume Que deixa rastro Guarda aí pro final Que eu vou te mostrar Um que é Nossa Esse aqui gruda Mas esse daqui É muito a minha cara Se você quer mais docinho Pega a primeira versão Do Tiffany Que ela tem um toquinho De uma frutinha Mais doce Esse daqui Ele é bem mais fresco E eu não sei Qual que eu prefiro Acho que depende do dia Esse daqui Ele é mais fácil De usar Agora a gente vai falar Do Naturel De Chloé Chloé apareceu No meu vídeo Do ano passado Num dos favoritos Chloé Cinectur É um dos que eu mais amo Nômade É um dos meus perfumes Favoritos da vida Aliás Eu vou deixar o vídeo Aqui Dos favoritos De perfume Do ano passado Assistam o vídeo Porque tem vários Perfumes incríveis Tem o Figo De John Maloney Que Ai Eu usei muito Esse ano também E aí tem as outras Versões Do Chloé Esse aqui Esse da Chloé Ele veio com uma pegada Mais sustentável Então ele é mais natural A fita é reciclada Então ele tem essa pegada De clean beauty Que está na moda Vamos assim dizer Perfume feminino Chloé Naturel Eau de Parfum Feito com ingredientes De origem 100% natural Combina luxo e natureza Fresco, floral e amadeirado Naturel se conecta Com as mulheres Espírito livre e autêntica Mas assim Diferente desse espírito livre Que é o nômade Que o nômade Ele é mais intenso Aquela mulher mais forte A mulher mais poderosa Esse daqui Aquela mulher Fala assim Ai Eu não quero me incomodar Com nada Acho que Essa é a liberdade Que ele traz Então ele é um fresco Floral madeirado Notas de saída Ele tem o cedro E a groselha negra Ele tem rosa orgânica E neroli E o fundo Cedro e mimosa Então é um perfume Muito Fresquinho Muito Também Essa pegada de banho Quem gosta do Prada Provavelmente vai gostar Mais desse Vai gostar Deste daqui também Ele tem O toque floral dele É mais diferente Ele tem Será que é a rosa Mas assim Eu sei Quando eu uso ele De algumas horas Eu sinto que ele fica Mais florzinha Do que o da Prada Entendeu Eu acho que o da Prada Ele fica meio Mais verde Um cheiro mais verde E esse aqui Fica mais florzinha E ele é muito Coisa Muito também Essa pegada de banho De perfume de verão Acho que Vários que eu estou mostrando Aqui São perfeitos Para agora Então tipo Clica aqui Compra o seu Porque você já dá Já consegue Só um aqui Que eu vou mostrar Que assim Eu acho que Deixa para o inverno Porque ele é potente demais Mas esse daqui Perfuminho Fácil de agradar também Outro que Unissex total Presente total E foi Meu Deus Paixão do final do ano Esse daqui De Joe Malone Esse daqui É o Moonlight Camomile Essa coleção É a Night Collection De Joe Malone É uma coleção Pensada Em casa Para você ficar em casa Com conforto E luxo Tá Os perfumes De Joe Malone Vocês sabem São excepcionais São perfumes maravilhosos E essa coleção Ela veio com Borrifador Aquele pilomiste Para borrifar No lençol E no travesseiro Que é uma coisa De outro mundo Acho que está esgotado Se não tiver Vou deixar o link aqui Mas assim Ele é espetacular Veio com perfume Que ele é unissex E veio com Os aromatizadores De ambiente Que são muito Muito bons O pilomiste Gente É uma coisa De outro mundo Tinha duas fragrâncias Dele E esse camomila Eu amei E a Riemor Ele tem aquela saída Que você lembra De um perfume masculino Mas depois ele fica Super herbal Porque ele tem Esse toque de camomila E é um perfume Que eu amo usar Para ficar em casa Ele é um passeio noturno Cheio de possibilidades O frescor encantador Das folhas de camomila Inglesa Que é diferente O cheiro de camomila Não é a camomila de chá Que a gente está acostumado É um toque diferente Se misturam com as flores azuis Da lua Vislumbradas no jardim Após anoitecer Envolto na sensualidade Suave do almíscar branco Envolvente Então nota de topo Flor da lua Nota de coração Camomila Nota de fundo Almíscar branco Ele ficou muito bom No Aria ele ficou melhor Do que em mim Porque a pele do Aria É maravilhosa para perfumes Os perfumes ficam todos Incríveis Então a gente ficou assim Ah, eu uso um dia Outro dia Eu pego e deixo Lá do lado dele Depois ele me devolve É um perfume assim Que dificilmente tem como errar Se você não é o tipo De pessoa que gosta Ah, muito específico Ah, eu amo perfume Só perfume doce Só perfume de frutinha Você vai gostar Ai, gente Ele é muito chique Mas assim Ele é um perfume Que eu imagino Muito usando no trabalho Sabe? Aquela coisa de Pessoa que chega e fala assim Nossa, como você está Chique, cheirosa Mas ele é mais É muito mais Unissex Do que os outros Que eu mandei Que eu mostrei, tá? Ele é uma coisa Muito livre Assim, muito E muito suave, tá? É um perfume Que você vai usar E vai reaplicar Não é um perfume Que dura o dia inteiro Ele é muito bom Muito bom Agora a gente vai falar De um tratamento Ai, sim Mas esse é um vídeo de perfume Pois é, gente Isso daqui Eu não vi a hora De chegar no Brasil Isso daqui foi lançado lá fora E eu falei Gente, eu preciso Preciso deles Esse daqui é o Excel de Nair de Clarins Ele é um body spray Mas ele é um perfume De tratamento A Clarins tem vários perfumes Tem três perfumes De tratamento Esse aqui é um deles É uma fragrância É uma fragrância de tratamento Revitalizante Que combina o aroma E os benefícios De cuidados com a pele De extratos vegetais Concentrados Para hidratar Revigorar E perfumar a pele Sim Ele é um perfume hidratante Ele é um perfume Que você vai aplicar no corpo De preferência Assim, toma banho Faz um Borrifo o perfume Porque ele já vai hidratar a pele E ele tem um efeito De aromaterapia Incrível Que ele vai te deixar Assim Sabe assim Com um ânimo Sabe quando você está Falando, ai, não queria acordar hoje Passa isso daqui Ou uma dica Leve isso aqui para o trabalho E quando você é voltado ao almoço Dá uma borrifada Porque ele faz assim Sabe, acordar É muito, muito incrível Ele é formulado com Óleos essenciais aromáticos De jasmin, patchouli Gengibre vermelho E um toque cintilante de cítricos Essa fragrância edificante Desperta os sentidos E revive a força e vitalidade Então ele é um cítrico Ele vem muito fresco Só que você sente um gengibre ali Você sente um Um picantezinho Sabe, você sente aquela coisinha assim Na língua E ele te alegra Ele é uma coisa que faz assim Uou, sabe assim Ai, acorda menina É o perfume da Ana Maria Braga Ele é muito gostoso É unissex É um perfume que assim Você vai reaplicar Por conta desse tratamento Então a proposta dele Não é fixar igual um perfume Não, ele é um body splash Então aquela coisa Aplica, reaplica Tá calor Vai lá no banheiro da empresa Vai lá, lava o rosto Aplica isso aqui de novo Vocês vão ver como isso é incrível E o creme dele O creme tem o mesmo aroma Ele entrou nos favoritos corporais E usando os dois juntos Assim Não tem como errar Agora a gente vai pra um mais intenso Mas mesmo assim fresco E chique Ai, eu só escolhi o perfume chique, né Esse aqui é o Splendia Splendia da Bulgari Ele chama Patchouli Temptation Ó, a embalagem dele é maravilhosa E é um perfume muito gostoso Esse daqui eu acho que ele é mais profundo Ele tem uma pegada Que na minha opinião é unissex também Eu acho que quando tem patchouli Eu acho que vai bem em qualquer um Ó, esse Ai, a gente, ele é muito bom Muito bom Esse daqui pra mim ele dura o dia inteiro O passo de manhã ele fica até a noite Com a coleção Splendia Bulgari Sublime as facetas mais preciosas Das gemas naturais da perfumaria Splendia da Bulgari Patchouli Temptation É um chip floral luminoso e irresistível Composto em torno de um trio de patchouli Refletindo a evolução da tentação Então, nota de topo Ele tem patchouli e pêssego branco Ai, gente, ele é muito bom Ai, na nota de coração Patchouli, outro Eu amo patchouli Eu amo, amo, assim Ai, tudo tem patchouli Eu gosto E esse daqui, ele é mais intenso Então, ele é um perfume que eu acho que ele vai muito bem Também à noite Pra quem não gosta de perfume noturno Sexy demais Ou forte, tipo um floral muito forte Ou doce Esse daqui é zero doce Zero doce É um perfume que eu acho que Super unissex também Mas ele é um perfume mais Que é mais, sabe Ele chega a deixar um rastrinho Mas é um rastrinho que assim Não vai enjoar ninguém Você pode usar até em restaurante Que não vai incomodar as pessoas Ele é muito bom Muito, muito, muito bom Eu não conheci essa linha E eu fiquei encantada com a embalagem Encantada com o cheiro E se você gosta dos perfumes que eu indico aqui Vai nesse Porque é muito sucesso Sério Ele é muito gostoso Entre os que eu mostrei aqui Esse daqui é o que Tem uma fixação maior Depois desse último que eu vou mostrar Porque agora eu vou fechar com chave de ouro Com o perfume mais caro do vídeo Um perfume mais luxuoso Esse daqui eu também ganhei da Lu Vou me mandar os perfumes mais incríveis Esse daqui é um perfume de Tom Ford Esse daqui ele chama Lost Cherry Essa linha ela tem três perfumes com cereja Na formulação E eu acho que eu vou gostar mais de um outro Até pelo que eu li deles Mas esse daqui foi um perfume que eu Jamais imaginar que eu ia gostar E de repente eu falei Gente, ele é muito bom A embalagem dele é a coisa mais linda Ele é um tom de cereja Você vê o vidro dele Tem um vidro transparente Que é pintado por dentro Um tom de cereja Aqui o nominho dele É Tom Ford A embalagem dele é linda Essa aqui é a versão de 50ml E esse perfume é muito intenso Esse perfume é adocicado Esse perfume é pra quem gosta De um perfume que você passa uma gotinha E ele vai, sabe Chegar chegando Mas foi um doce Que eu gostei muito Porque ele é Como que eu vou explicar aqui Ele é um doce Que não um doce de açúcar Ele é um doce que é alcoólico Sabe? É um doce que Ele parece um licor de cereja É um doce que eu consigo sentir na boca Uma cereja Banhada no álcool Sabe? Com uma doce cereja negra exótica E licor Um toque provocante de amêndoa Lost Sherry dá a forma Uma mistura de rosa turca e sambac De jasmin Que inebria os sentidos O perfume é encorpado Atinge níveis fantasiosos De insassibilidade Um gourmand oriental robusto Ele é um estudo de contrastes É sobre aquele lugar Onde a inocência se cruza Com a indulgência Onde a doçura encontra a sedução Ele é um perfume muito exótico É muito diferente Pensa assim Um licor Com cereja Aquela cereja bem intensa Amêndoas E aquela coisa que fica maturando Sabe? Muitos anos Eu diria que ele é quase Quase uma essência De colocar num bolo Acho que é isso Ele tem Notas de topo Amêndoa amarga Rosa absoluta Tonca torrada Que é a baunilha Notas de coração Cereja amarga Ameixa Rosa turca E jasmin sambar E nota de fundo Fava tonca de novo Baunilha Porque fava tonca é um tipo de baunilha Baunilha Bálsamo do peru Canela Beijoim Sândalo Cravo da índia Cedro E patchouli Tem que ter patchouli, né? Gente, é muito bom É um perfume que pra mim Eu só consigo usar à noite Uma borrifada Mini É pra deixar a marca Aquele perfume que você vai deixar Sabe? Aquela assinatura Passou E todo mundo fala Nossa Quem é essa? Mas ele é um perfume intenso É um perfume caro Então aquela coisa você vai usar em ocasiões especiais E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos Tem perfume pra todos os gostos Perfume pra dar de presente Perfume pra, né? Investimento E essa coisa é Tudo muito bom Espero que vocês tenham gostado Os links estão todos na descrição Ou no primeiro comentário Dá um joinha Se inscreveu aqui no canal Beijos Até a próxima Até a próxima